Sejam bem-vindos ao Garden, com a marca EBM em Anápolis totalmente finalizado. Um residencial naturalmente integrado, localizado na cidade-jardim, próximo ao shopping e a poucos minutos das principais faculdades. Com entrega 100% dentro do prazo e com qualidade conforme o prometido. São 2 e 3 quartos com suíte e área de lazer completa, idealizada para toda a família, entregue, equipada e decorada.